Estamos no lado de Deus, agora estou passando necessidade, a minha família parece que vai crescer, aos meus olhos humanos parece que vai estar tudo errado, aos meus olhos humanos eu vou no meu outro lado, não vai sair nenhuma provisão. Ah, irmãos, mas quando nós cobrando os nossos meninos e quando nós clamando os albeiros com um milagre de gente, eu creio que a vida acertada de Deus, Deus está ouvindo o grito atual, a minha família parece que vai crescer, clama ao Senhor, o diabo está difícil, clama, o diabo está ruim, clama, o diabo está doente, clama, o diabo está doente, clama, o diabo está doente, clama ao Senhor, o diabo está doente, clama ao Senhor, o diabo está doente, clama ao Senhor, o diabo está doente, 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 Ele é doido.